Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e como eu aproveitei pra vocês no último vídeo que eu fiz sobre o Barleta, nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma informação que surgiu ontem, que eu coloco como uma faísca com relação a SAF no esporte, é uma empresa que poderia se tornar sócia do esporte, entrar no projeto de SAF. Já quero adiantar o seguinte, as informações elas são muito, sabe, tem muitas lacunas, a gente não tem confirmação do esporte nem da empresa, então é algo embrionário ainda, uma coisa muito inicial e que a gente não pode cravar aqui de fato se é verdade ou não. O que a gente pode falar é o seguinte, é que nessa informação que saiu, algumas pessoas de credibilidade deram volta de confiança pra essa informação. Ela não vem de qualquer lugar e ela não vem de uma pessoa que entraria ali só pra fazer agitação. Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo sobre uma possível parceria de SAF entre o esporte e a empresa Elenco Esporte. Inclusive eu vou mostrar pra você que empresa é essa, qual é o ramo dessa empresa. Eu vou deixar você a par de tudo que saiu, tá bom? Só quero pedir antes de mais nada pra você se inscrever e ativar o sininho, por quê? À medida que sai uma informação como essa, a tendência é que as coisas vão se atualizando. Então eu vou trazer tudo hoje, à medida que for saindo, eu vou trazendo na íntegra pra vocês aqui todas as informações detalhadas. Mas, repito, eu não cravo essa informação, tá? Eu não tenho fontes pra cravar essa informação, mas eu vou comentar com vocês essa informação. Como jornalista eu posso comentar o que é que tá saindo e dar a minha opinião baseada no que eu penso. Não baseado em fontes, que eu não tenho nenhuma informação com relação a isso. Quero deixar isso muito claro no início do vídeo, pra que a gente possa ter essa responsabilidade com você e pra que você possa entender tudo que tá acontecendo, tá bom? Te inscreve então pra você ficar por dentro e ativa o sininho, porque aí você ativa o sininho e vai chegar tudo pra você, tá bom? Fica ligado aí. Vamos começar aqui, sem comercial, sem nada, tá? Vamos começar. O Léo Fontenelle, vamos lá, pra você entender o que é o Léo Fontenelle, ele é um comentarista esportivo, que inclusive ele faz parte da equipe do NE45, tá? Ele, no Twitter dele, aparece lá essa informação como um cara que ele é colaborador do NE45. Se você entrar no Twitter dele, você vai ver lá, colaborador do podcast NE45. Os caras do NE45 não colocam qualquer pessoa pra trabalhar com eles, então isso já é um ponto de credibilidade. Outro ponto de credibilidade é que o Fred Figueiroa, que é um dos donos do NE45, um cara que tem muita propriedade no que fala, ele retuitou essa informação colocando aqui, um fio para começarmos a apurar da negociação do esporte com o Barleta, que deve ser confirmado a qualquer momento, surgiu este cenário aberto por o Léo, né? Ou seja, falando também na questão de SAF ali, então ele não daria credibilidade se não fosse algo que pudesse acontecer. Mas vamos lá. O Léo falou o seguinte, informações de bastidores sobre o esporte. Fontes do mercado apontam que existe um grupo empresarial atuando diretamente nas recentes contratações do clube. Esse grupo estaria envolvido no projeto SAF do clube. Não se sabe detalhes sobre como essa aquisição está ocorrendo, mas o fato é que esse é o movimento de momento na ilha, ou seja, o que se especulava ser apenas a utilização de verba adiantada do contrato da Liga Forte de Futebol pode ser um embrião da futura SAF rubro negra, ou seja, ele gravou que pode ser uma futura SAF do esporte. A empresa envolvida nas negociações do esporte, inclusive na aquisição de Barleta, e que provavelmente estaria atuando no projeto SAF do esporte do Léo, se chama Elenco. Essa é a empresa que ele falou, ou seja, Elenco, se vocês não conhecem essa empresa, eu vou apresentar para vocês agora, porque eu também não conhecia, tá? Vamos lá. Esse aqui é o site da empresa Elenco, e vou ler para vocês aqui o que é que fala da empresa. Bem-vindo ao Elenco Esportes, uma das principais empresas de gestão de carreiras futebolísticas do mundo. Há mais de 10 anos, nossa empresa tem orgulho de representar alguns dos melhores talentos do futebol global, proporcionando suporte e orientação aos atletas em todos os aspectos de sua carreira. Ou seja, é uma empresa de gestão de carreira de jogadores, basicamente. Com mais de 100 jogadores em nossa carreira, a Elenco Esportes possui uma equipe multinacional de profissionais altamente experientes, incluindo agentes, advogados, consultores financeiros e de marketing. Nós trabalhamos colaborativamente para impulsionar a carreira de nossos jogadores, garantindo que eles tenham o suporte adequado em todas as fases das suas carreiras. Nossa equipe de profissionais experientes tem sido responsável por grandes transferências do futebol mundial nos últimos 15 anos, negociando os contratos com clubes em algumas das principais ligas do mundo. Nós mantemos relacionamento ativo com os principais clubes do mundo e tomadores de decisão em todo o mundo, colocando a Elenco Esportes em uma das posições únicas para atender a necessidade de nossos jogadores. Estou explicando tudo para você entender basicamente como eles trabalham, com essa empresa porque eu também não conhecia. Como agência de gestão de carreira globalmente conhecida, nosso objetivo é oferecer serviço personalizado para cada um de nossos jogadores. nós nos esforçamos para entender tanto as necessidades imediatas quanto as de longo prazo de nossos jogadores e trabalhamos incansavelmente para garantir que eles tenham as melhores oportunidades para crescer e desenvolver suas habilidades. Inovação, integridade e excelência nos valores centrais da Elenco Esportes. Enfim, a Elenco Esportes, só para você entender, aqui tem aqui, você pode ler com calma, pode entrar no site, ela é uma empresa de agência de jogadores. Então vamos lá, a partir daqui agora, a partir daqui agora, é a minha opinião sobre isso. Eu não tenho informação privilegiada sobre isso, eu não tenho informações nenhuma sobre essa questão de SAF do esporte. O que é que eu posso falar? Uma agência de jogadores é uma parada que rola muito dinheiro. E se você entrar no site, se você entrar lá no site da Elenco Esportes, você vê que tem alguns jogadores interessantes no case ali, quando eu falo é jogadores brasileiros, como Nino, que acabou de ser vendido recentemente. A gente vê o próprio Barleta, que a gente falou no último vídeo, se você não viu, você volta, que fala sobre esse jogador. Pedrinho, Nonato, A gente vê aqui o Claudinho, o Luciano do São Paulo, o Guilherme Arana. Então a empresa, que ela tem no seu case vários jogadores. Se vocês veem o cachorro latindo aqui, é porque de manhã cedo aqui é horrível, eu não estou no escritório. Então eu peço desculpa a vocês pela questão do barulho. Eu estou em casa, então não dá para ter uma qualidade bacana de imagem e de áudio. Então é uma empresa que tem grana. Agora, eu não sei nas leis de SAF se uma empresa que agencia jogadores pode comprar um clube. Eu não sei de fato, talvez tenha conflito de interesse. Eu não sei. Domingo é muito difícil da gente apurar. Eu já mandei algumas mensagens para algumas pessoas aqui. Estou tentando apurar essa informação. Que com certeza, se tiver uma negociação, as fontes oficiais, presidente de clube, diretores, vão negar, vão dizer que desconhecem essa informação. Eu estou tentando entrar em contato com fontes do... submundo da fonte, sabe? Para tentar apurar essas informações. Então é muito embrionário ainda. Mas eu quis trazer essa informação para vocês porque é algo que saiu e que às vezes onde tem fumaça, tem fogo. Talvez o Léo possa ter tido uma informação errada. Talvez ele possa ter tido uma informação errada. Mas é um início de informação. E eu quero saber agora a tua opinião. O que você acha? Você acha interessante? Não acha interessante? Deixa aqui nos comentários. E se sair alguma informação ainda hoje sobre isso, eu volto trazendo atualizações. Por isso que eu digo a você, se inscreve e ativa o sininho. Porque aí você vai ficar por dentro de toda a cronologia dessa informação que pode vir a ser algo concreto. Tá bom? Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até já. Tchau, tchau.